Pois é, nós estamos acompanhando, Branquinho, esse caso, esse triste caso de uma fatalidade envolvendo uma criança de apenas 2 anos e um menor de 15 que pilotava essa moto, segundo a família, em alta velocidade em uma rua onde várias crianças têm o hábito de brincar em Goianira. Ou seja, esse menor, segundo a própria família, ele já desceu essa rua em alta velocidade e a menina foi tentar atravessar a rua para alcançar a avó e acabou sendo atingida com muita força. Essa criança ficou bastante machucada e foi trazida aqui para o Hospital de Urgências, como você disse, da região noroeste, onde continua internada. O estado de saúde dela, segundo a família, é gravíssimo. A menina teve traumatismo craniano, machucou bastante o corpo. A mãe está aqui ao meu lado, desesperada, a gente tem plena consciência de que realmente não é um momento muito fácil, mas a situação dela agora é uma situação delicada. Inclusive, vocês estão pedindo aqui, Branquinho, a família pede, aproveitando o espaço, doação de sangue de qualquer tipo, porque a situação dela é muito delicada, não é isso? Boa noite. Boa noite, sim. A situação dela é muito, muito gravíssima. Foi o que o médico me explicou. Ontem eu dormi com ela, ela está entubada, ela deu traumatismo craniano. Gente, por favor, quem doar sangue, me ajuda a minha filha a viver, vem doar sangue no hospital, por favor. Eu estou aqui ao lado do pai também, vocês estão desde os primeiros momentos aqui tentando acompanhar de perto. Eu percebo que toda a família está aqui, não somente vocês, avó, primos. Sim, desde o momento em que houve esse acidente, eu caminhei com ela para o hospital de Goianeira, junto com o terceiros, e juntamente com o Gol, juntamente com o Samuque para o Gol. E a gente está com o coração partido. Essa noite foi terrível. A imagem que fica na mente, é o primeiro momento que nós tivemos ao ver aquela criança. Fred, ela estava, na nossa mente, ela estava morta. Sem ação. Quando eu cheguei, me desesperei em cima dela, fui para cima da pessoa, mas depois me controlei. Aí um rapaz colocou a mão nela, fez a massagem, ela voltou a respirar. Nisso eu peguei, junto com um colega, e fomos para o hospital. Terrível. Olha, eu vou conversar com a avó também, eu vou ficar aqui no meio de vocês dois, porque a avó, ela presenciou tudo. Ela era quem estava do outro lado quando essa criança correu para o lado da senhora. A senhora disse para mim que, inclusive, nem dormiu, não está conseguindo dormir, porque a senhora lembra da cena. Não estou conseguindo dormir, porque eu vi aquela pancada horrível na minha neta de dois anos. E eu vi ela rolando, feito um boneco debaixo da moto. Eu não estou conseguindo dormir, eu fecho os olhos, vejo aquilo direitinho. Vó, como é que aconteceu, vó? Eu sei que a senhora está muito emocionada, mas como é que foi lá na hora? A senhora que viu tudo. A mãe dela atravessou, estava comigo, lá onde a gente fez uma quadrilha, e no sábado, e nós fizemos almoço lá, e estava assando uma carninha, e a mãe dela foi lá em casa, deixou ela comigo para pegar uma canjica. Foi lá, comeu a canjica e falou, mãe, eu vou levar a minha princesa para banhar, para botar para dormir, e levou ela. E ela, porque eu fiquei lá, ela voltou. E ela foi correr para ir para a senhora? Foi, estava com um pirulito da mão e um carrinho. Aí ela voltou para mim, que eu escutei o barulho da moto, que ele tinha descido em alta velocidade, quando ele veio em duas, em uma roda, pinando a moto. E eu olhei para a menina e não deu tempo. Eu peguei a minha neta, Fred, aí eu vi o que eu vi, e eu não estou conseguindo dormir. Meu Deus, é um sofrimento muito grande. Olha, a gente percebe aqui, Branquinho, que a família está transtornada, é muito natural. Porque nós estamos falando de uma criança, para mim, que sou pai, um bebê de apenas dois anos. Esse bebê que foi atingido, segundo a família em alta velocidade, por um adolescente de 15 anos. Esse adolescente, ele passava nessa rua. A gente recebeu informação, a gente conversando com os parentes aqui, de que ao lado da rua tem uma avenida. Essa avenida seria a avenida de grande movimento, mas as pessoas acabam se acostumando a andar nessa rua. Tanto é que não é só esse caso. A família diz que lá, muitos veículos passam em alta velocidade. Essa fatalidade acabou atingindo essa criança. Como que é o nome dela toda, mamãe? Rávila Vitória dos Santos Costa. E ela tinha o hábito de brincar ali na rua sempre, com o pessoal? Tinha, tinha, porque é uma avenida muito calma, sabe? Então, ela gostava muito de brincar. Ela estava naquela fase de descobrir, sabe? De acompanhar o irmãozinho dela, que tem 10 anos. Então, ela andava atrás do irmãozinho dela, às vezes, brincava. E mais simples, um adulto ficava de olho. Nunca ela atravessava a sala, nunca ficava olhando. Mas, nesse dia, ela foi para correr lá para onde minha mãe, que ela é apaixonada pela minha mãe, e acabou acontecendo essa tragédia. Fred. E esse adolescente, ele ficou lá no local? Pois não, Branquinho, pode perguntar, eu estou te ouvindo. Só para a gente destacar, porque nesse momento, o que a gente pede é que Deus coloque as mãos sobre esses médicos e sobre a cabecinha dessa menininha aqui, para que ela seja curada. Então, eu quero que fale o nome dela de maneira bem devagar, onde que pode doar o sangue, porque eu tenho certeza que a audiência do Cidade Alerta sempre ajuda e, nesse caso, mais do que nunca, vai ajudar. Então, pede a essa mãezinha ou o pai, né, quem conseguir falar o nome dela de maneira mais devagar e onde que pode ajudar, porque é o importante, né, nesse momento, que a gente manda nossas orações para que Deus consiga restituir a saúde dessa menininha. Exatamente. Mãe, eu queria que você repetisse mais uma vez o nome dela devagar e quem puder doar sangue, o que tem que fazer, onde que tem que ir, porque vocês foram orientados pela equipe médica. Pode vir aqui mesmo no UGOL, procurar, o nome dela é Rábila, Vitória, dos Santos, Costa, qualquer tipo de sangue, a doação é das 8h até as 18h que eles estão recebendo. Qualquer tipo de sangue. Qualquer tipo de sangue. Agora, Branquinho, o que chama muito a atenção nessa história, que nós conversamos aqui com a família, porque, segundo a família, a mãe desse adolescente esteve lá no local, esse menino de 15 anos, a moto ficou lá, foi apreendida pela polícia, a moto teria sido emprestada pelo dono, que comprou a moto há apenas 3 dias para esse menor, esse adolescente, nem placa tinha, de 15 anos, esse rapaz, o dono da moto, ele esteve no local do acidente tentando pegar a moto, mas no mesmo momento a polícia chegou, ele acabou sendo detido. Já o adolescente de 15 anos, ele simplesmente sumiu com a mãe, a mãe foi no local e levou ele. Saiu, mas a mãe, simplesmente saiu ela e mais dois filhos e sumiram. E vocês não tiveram mais notícias? Não, não tenho mais notícias, e eu não quero que o caso da minha neta seja mais uma. Eu peço justiça por isso, porque não é justo um bebê ser atropelado por uma pessoa que decidiu fazer isso. Não é justo andar em alta velocidade, puxando duas rodas, uma roda, uma moto. Não é justo. A gente tosse muito... Assim que ele desceu, ele viu que a rua estava cheia de crianças e voltou na mesma velocidade. Correndo. Correndo do mesmo jeito, tocando de uma roda. Olha só, nós torcemos agora e pedimos inclusive oração para essa criança, porque como a mãe falou, o estado, a família recebeu essa informação agora, é um estado gravíssimo, e a gente torce que essa criança se recupere o quanto antes, e você que está assistindo, que puder doar, pode vir aqui ao Gol para poder fazer essa doação e salvar essa criança, Branquinho.